Começaram as obras da nova piscina da Penha de França. Uma obra à muita guardada pela população daquela freguesia e que vai, a preços reduzidos, dotar o espaço de outras valências para além da natação. No Dia Mundial da Atividade Física, o vereador do desporto aproveitou para fazer um balanço das muitas iniciativas municipais nesta área. Hoje Lisboa mostrou a toda a gente porque é que estamos fundadeiramente a desenvolver o desporto na cidade de Lisboa. Começámos com crianças pequeninas que estiveram connosco na piscina do Casal Vistoso, estiveram-nos na piscina dos Olivais e na piscina do Oriere. Estivemos com elas a visitar o programa de natação que hoje é uma marca na frente da cidade com 11 mil crianças a aprender a nadar, mas como se não bastasse fomos ver outro programa. Outro programa aos Olivais, um programa também novo que começou o ano passado já com 5 mil crianças como vocês a terem. Na escola, o programa Bloco de Jogos e à tarde fomos ver outro programa. Um programa também com meninos da vossa idade e com bocadinho mais velhos que mostram que fazer desporto não é preciso equipamentos, fazemos na rua também. O programa Lisboa veste comigo e não falámos de Olisipedas porque esse trouxe já o programa. Hoje são mais de 7.500 crianças no programa das Olisipedas, 110 momentos de desporto em que tem envolvido a cidade. Também o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sublinhou ser um grande dia para a apanha de França, mas também para Lisboa, não só por causa do lançamento desta obra, mas por coincidir com o anúncio do programa Renda Acessível, que com preços entre os 250 e os 450 euros, pretende atrair para a cidade até 7 mil famílias. Hoje é um dia importante para a Câmara de Lisboa porque sentimos que estamos a cumprir o nosso dever que era resolver o problema da piscina da apanha de França. E a verdade é que este dia é um dia especial porque há muito tempo que nós queríamos ter uma solução para devolver à população da apanha de França esta piscina. Esta é uma das quatro piscinas históricas, como o vereador referiu, que estavam encerradas há muitos anos, Olivais, Areiro, Campo Grande e agora a Penha de França, e que vamos dentro de poucos meses devolver a todos vocês. Devolver aos mais novos, que vão fazer aqui a sua aprendizagem, o seu contacto com a natação, o seu contacto com as atividades esportivas, os mais velhos que usarão a piscina para a sua atividade, para se manterem em forma, para o seu bem-estar, mas também para os atletas que utilizarão estas instalações para a competição e para tão bem aperfeiçoarem os méritos que hoje já têm e as posições que hoje já têm ao serviço da cidade, ao serviço do clube, mas também ao serviço do país. Mas é também hoje um dia especial. É hoje um dia especial, porque faz um ano que assumi posse como Presidente da Câmara, mas é um dia especial porque anunciamos hoje o Programa da Renda Acessível. O Programa da Renda Acessível é dos programas mais importantes e mais emblemáticos da cidade de Lisboa, porque tem um objetivo, que é dar uma oportunidade a todos, para aqueles que querem morar em Lisboa, para poderem ter uma casa na cidade de Lisboa. As obras da nova piscina da Apanha de França devem estar concluídas antes do final do ano.